É jogo de Premier League, vamos enfrentar o Brighton que tem 31 pontos e a gente tá com 43 na liderança com 14 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A campanha no Chelsea é boa. E também estamos na artilharia com 16 gols, viramos o artilheiro aí no vídeo passado e passamos o Rashford. Outra coisa que aconteceu no vídeo passado, caso você não tenha assistido, é que chegamos no nível máximo, dá uma olhadinha ali em cima, ó. E o nosso overall ficou aí em 94. Eu sei que dá pra mexer e deixar o overall maior do que isso, mas pelos nossos objetivos isso aqui tá bom, tá ótimo, a gente tem jogado bem na ponta e vamos continuar assim. O maior desafio de fato é chegar em 65% indiligente, que sinceramente eu acho que não vai chegar. Mano, eu só faço as coisas indiligentes, no máximo uma alma do time, mas a maioria é diligente, as respostas, os treinos, tudo. E simplesmente ele tá preso em 53%. Outra parada que é uma reclamação agora, eu vi mais gente comentando aí, por isso que eu vou falar isso pra vocês, né. O contrato aqui, a parada do contrato realmente está bugada. Teve gente que comentou que conseguiu completar tudo que a diretoria pede aí pra renovar o contrato, mas quando chega na hora de renovar, simplesmente não dá e aí você tem que trocar de time. E aí, vamos corrigir isso, pelo amor de Deus. Vamos pro jogo então, hein. Chelsea já sai com a bola e o Lucas já avança aqui na ponta ganhando a velocidade, arrancada. Tem o Fofana entrando, bola pra trás. Nossa, mano, eu juro que eu mirei no Fofana, mas deu certo. A gente traz pelo meio, toca no meio, recebe de novo, vai invadindo a área, o chute cruzado. Travado. E vem de novo o Chelsea, olha o chute, pressão no Chelsea. Cruzamento, nossa senhora, o que foi isso? Vai, meu goleiro, é tua. Rapaz, quase tomamos. Fofana já perdeu a bola. Vamos, Fofana, vamos pro jogo, gente. Vamos pro jogo. Traz pro meio, chegou ali o Lavia e consegue roubar a bola. O lançamento do zagueiro forçou demais. Por enquanto é um jogo complicado, hein. O Brighton jogando melhor que o Chelsea nesse início. Boa roubada. Fofana. Ai, tocou. Não tocou tão bem, mas a gente consegue sair com a bola. Foi jogado. Ai, na hora do passe. Os caras vêm vindo, tabela, olha o... Hum, pegou o goleiro. Meu Deus do céu, a zaga tá dormindo demais. Meu Deus. Não. Não. Olha o gol que a gente tomou. Meu Deus, mano. O cara chegou lá. Primeiro, cadê o lateral? Não existe. Ele tocou pra trás de cabeça. Sozinho, velho. Que falha da defesa. Sistema defensivo parou. E o Brighton vai ganhando de 1 a 0. Vai vir com a camisa 10. Esperando passar aqui na ponta. Bola pro Martel. O time tá meio reserva, né. A gente acha o espaço. Vai levando pelo meio. Traz. Vai bater. Bateu forte. Bolaço. Apaulada pra empatar o jogo. Sempre ele. Decidindo e ajudando o Chelsea. A gente foi levando, ganhando na força, na velocidade também e no controle de bola, né. E aí, uma pancada. O Chelsea não tá jogando nada. Mas a gente consegue o empate na jogada individual. É que eu falo pra vocês, né. Tem gente que fala, nossa, às vezes você é muito fominha, cara. Se você jogar o modo carreira aí, jogador, no nível lendário, ultimate, você vai ver que, às vezes, tem que ser. Senão você vai ficar louco. Vai nem com o quentro agora, hein. Eita, Fofana tá errando tudo. Já pode botar o Ansufati. Boa saída, boa saída. Ai, Fofana dominou a bola errada de novo. Impressionante. Vem em mim. Bola pro Fofana. Fofana perde outra. Tudo bem que agora o passo foi mais apertado, mas dá pra ganhar. Cara, três lances seguintes do Fofana. Fofana tá errando tudo. Olha a chegada dos caras, o Hermoso roubou. Ah, velho, para, para, para. Para, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu vou perder a cabeça hoje, velho. O que é isso? Eu tenho que ir pra não chorar com esse jogo. O que foi isso? Cara, deixa eu ver esse lance de novo. Não é possível. Meu Deus do céu, Petrovic. Vai embora. Pode demitir. Depois dessa partida, recinhe o contrato do cara, velho. Um jogo horroroso do Chelsea, mas não horroroso. Lá vem o Lucas, já toca aqui no Mendes. Acabou perdendo a bola ali. Ó, meu goleiro, ó. Meu Deus do céu, não ganha um, mano. Vai acabar o jogo e a gente vai perder em casa pro Brighton. Inacreditável. Inacreditável. Um jogo horroroso do Chelsea. Talvez um dos piores desde que eu voltei pro Chelsea, mano. Acabou-se. Acabou-se. Dois a um. Tem que vaiar mesmo. O jogo, mano, muito ruim do Chelsea. Muito ruim. A gente teve uma nota ok. 8.3. A gente marcou o gol. Foi o ano que tentou alguma coisa nesse time hoje. E o goleiro, pelo amor de Deus. Cara, por sorte, a gente tá na liderança ainda. 43 pontos, né? Todo mundo com 20 jogos agora. Se liga. Ah, lá atrás tem 2 com 19. Mas a gente simplesmente perdeu pro Brighton. Não dá. Em casa. Em casa. Não dá, mano. Não dá. Mano, esse negócio do embaixador da Beats agora tem todo episódio. Beleza. Vamos continuar sendo embaixador do Beats. E bom, a gente tá agora em janeiro, né? O que que tem em janeiro? Janela de transferência aberta. Vamos dar uma olhadinha. Vamos observar se o Chelsea vai contratar ou vender algum jogador. Sempre na torcida de contratar bons jogadores. Inclusive, a janela já tá rolando. Olha só, mano. O Ederson sai do City. Ah, não, não. Não é o Ederson goleiro do City. É outro Ederson. Pensei que era goleiro do City, né? Goretzka é apresentado no Sassunha. Meu Deus do céu. E o Bruce Dotschman contratando o Ranco aí por 40 milhões. Por enquanto, nada do Chelsea se movimentar no mercado. Temos o prêmio de jogador do mês, o que é ótimo. Muito bom pra gente. Temos jogado bem. Temos feito uma boa temporada até o momento. E olha só, preparativos de aniversário. Vamos lá. Aniversário para ficar na memória. Pontos de diligente aí. Nosso sonho de chegar a 65%. Temos o jogo agora pela Emirates Cup. Olha o time que a gente vai enfrentar. O tal do Guilherme. Um time aí que eu não faço ideia em que divisão está. Mas deve estar lá na última divisão do futebol inglês. Acredito eu. Bom, provavelmente o treinador vai com o time reserva. Aí, ó. Tem até alguns titulares, né? O negócio desse jogo aqui é fazer um golzinho e pedir pra sair, pra descansar. A gente já vai pra cima. Vai levando. A bomba já ia chegar lá pra testar o goleiro deles, né, mano? O estádiozinho é agradável de jogar, hein? Bonitinho. Gramadinho também. Parece que a câmera fica até mais perto. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Ó, o Lucas já deu o drible ali, carrega. Boa jogada. Boa jogada aí, ó. Achou aqui o Fofana. Vai, Fofana tá devendo futebol, hein? Moreira, Fofana. Já perdeu a bola. Vem o time do Guilherme. Vem pra cima pela ponta. Quem chega lá é hermoso. Sem zebra, time. Sem zebra. Descantei pros caras, hein? Estão chegando. Estão chegando. É um time mais fraco, mas, ó. Tem a chance de ouro. A batida. A zaga fechou. Que isso? Quase, quase, quase. O Chelsea tá brincando. Não é possível. O Chelsea não pode jogar mal assim como um contra um time muito inferior, né? Tem que mostrar que é melhor. Tem que ir pra cima. Tem que golear. Ó, o Tome. Já toca no meio. Vem a chegada. A gente domina. Girou bonito. O chute colocado. É isso. Tem que fazer o simples. Tem que fazer o gol. O camisa 10 já marca o primeiro. Chelsea também não vem jogando bem. Jogando com preguiça. Mas a gente meteu um chutaço, né? Olha como ele domina e gira. É um time mais fraco. Não tem a qualidade. Como a gente tem. Então, a gente tem que aproveitar esses lances. É mais fácil pra driblar. É mais fácil pra chutar. 1x0 pro Chelsea. Olha o Fofana. Ah, Fofana! Cara, o Fofana nem pra acertar um passe, gente. Que isso? Que fase? Que fase que o nosso Fofana está, mano. Está errando tudo. Olha isso. O cara chegando no chute. Escanteio pra eles. Luzamento. Vai bem o goleirão. Já saiu até aqui. Rápido. Podia ser mais rápido, né? Mas consegue escapar aqui. O Lucas já gira. Já toca bem aqui no Tommy, mano. Que bola, hein? Que bola pro Tommy. Vai, Tommy. Se manda. E que o Tommy vai aprontar. Toca atrás. Passa meio apertado. A gente ajeita. Boa chegada. Ansufati. Ansufati. Segura. Protege. O time chega. O chute do Lucas. Pegou o Turner. Rapaz, foi pegar essa, hein? Escanteio. Vem o Lucas na cobrança. Lá no meio da área. Hermoso! Salva o goleiro de novo. Vem, Lucas. Pedala. Escapa. A bela com o Enzo. Toca no N com o cu. Tava impedido. Na verdade, eu tentei dar um fake shot e errei. Sem querer aqui. Elástico. Bola pro N com o cu. Ele pode bater de três dedos. Golaço. Tá vendo, Fofana? Tá vendo? Futebol é fácil, Fofana. Pelo amor de Deus. O N com o cu agora brincou, hein? O que foi isso, amigos? Um passe aprimorado do Lucas. Depois ele só faz... Olha isso, mano. Olha como é simples. Só isso. Um três dedos no cantinho. 2x0. Eu ia pedir pra sair. Agora vamos até o final. Tá acabando já. Enzo. Toca pro Lucas. Já fez a finta. Toca no N com o cu. De novo, N com o cu. Bateu! Tá lá. Já sabe, treinador. N com o cu tem que ser o titular desse time. Tudo bem. É um jogo contra o time bem mais fraco. Mas o Fofana tá numa fase horrorosa. Quando eu digo titular, ele já é titular, né? Mas tem que ser ele no ataque, talvez. Ou bota um sufate mesmo no ataque. Rapaz do céu. Bola pro N com o cu de novo. Olha como joga simples os dois, ó. Olha como os dois jogam simples. Olha como eles jogam simples. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Quando o time, o Lucas e o N com o cu destruindo sozinho o time adversário. Tabela. Passos rápidos. Sai na frente do goleiro. Olha lá. 4 a 0. É isso que a gente queria contra um time mais fraco, né? Era isso. E o Chels fez isso depois que o N com o cu entrou no time. A gente sai com nota 10 aí. O N com o cu também. Só que a gente fez dois gols e duas assistências, né? Isso mesmo, né? A parte daça do Lucas. Bom, agora um negócio aqui interessante, rapaziada. Quem assistiu o último vídeo, ou o penúltimo, não lembro. A gente enfrentou o City, né? Foi um jogo violento. O Haaland bateu no Lucas. Quase fechou o tempo aí. Sério o negócio, né? E agora a gente vai enfrentar novamente o City pela Carabao Cup. São dois jogos, porque a gente tá na semifinal. Tá livre pro Arsenal numa semifinal. Do outro lado, City e Chelsea. Olha que interessante. Agora a chance de a gente novamente nos vingar do nosso ex-time. Nos vingar porque eles jogaram muito mal temporada passada. E, mano, foi uma perturbação pra minha cabeça. Outro negócio interessante da Carabao Cup é que a gente tá brigando pela artilharia. A gente tem três gols. Um a menos que os artilheiros. E na assistência, a gente não aparece aqui. A gente tem só uma assistência, na verdade. Se bem que o Zinchenko, que é o maior assistente, só tem três. Então dá pra sonhar também. Só que esse jogo contra o City vai ser complicado, mano. Vai ser tenso e o Fofana segue como titular. Já começa o jogo com o Lucas buscando aqui o N com o cu. Os dois vêm de ótima partida. N com o cu agora demorou, né? A expectativa é de mais bola na rede. Bora, Tommy. Passa aí, Tommy. A gente foi pra cima do Folden. Já derblou o Folden. Bolão pro Tommy. Lá vem o Chelsea. Ele tava impedido. Não acredito, mano. A gente faz o toquezinho por cima. Ai, mano. Acho que foi uma perna ali, ó. De novo o Chelsea. Por enquanto, o City não consegue jogar. Agora o N com o cu. Agora deu um passe ali meio estranho, né? Os caras vêm. Olha o Mirete chegando. Boa bola no Haaland. Não deixa, não deixa. Senhor Haaland é desligado, mas é perigoso. Tirou bem o Tommy Asso. Voltou pra eles. Olha o Rodrigo. Só atira. Não consegue tirar a bola, velho. Já toquei bem. Vai o Chelsea. Fofana. Vai o Lucas. Vai passar o N com o aqui. Boa bola pra ele. Se manda. Lá vai. Bateu cruzado. Calma, Moreira. Ai, Moreira. Vai o Bellingham. Cuidado, time. Marca aí. Por enquanto, um jogo pegado. Difícil. Os dois times marcando firme. Olha o City. Gertruída. Tocou, tabelou. Os caras vão chegando. Boa. Não. Quase tomamos. Quase tomamos. Cruzamento. Vai acabar. Que pena. Que pena, mano. O contra-ataque tava construído ali. Opa! Pô, Juizão. Podia ter dado um vermelhinho, hein? Olha o Folden. Que pilantra, velho. De novo ali tretando com o Lucas. O jogo passado já foi isso. Ele tá aqui, ó. A gente consegue escapar dele. Foi levando pelo meio. Acabei demorando pra passar, perdi. Boa bola. Escapa na cabeçada ali. Fofana. Tocou mal. Era na frente, né? Fofana. Opa! Vacilou. O Lucas driblou. Lá vai ele. Olha a batida! Ele marca! Lei do ex funciona demais. Num vacilo. Olha o torcedor do City lamentando, mano. Eu não sei quem vacilou, cara. Mas a gente não vacilou. Foi o Rubem Dias, né? É, eu tô acostumado com esses vacilos da defesa do City. Joguei aí uma temporada. Eu sei que vocês erram demais. Dormiu o Rubem Dias. O Lucas não. O City sai na frente. O Guardiola tá com o careca esquentando, hein? Olha o Foden. Perdeu pro Enzo, hein? O Enzo já dá o tapa na frente. Se manda o Lucas. É o contra-ataque. Eles foram pra cima. A gente ganha. Se manda, Lucas. Vai chegar ali junto com ele. Lá vai na batida! Caixa! Gol! Errei ele de novo. Ele de novo. Faz 2x0 de novo. Um vacilo do City. Lá na frente a gente pega o contra-ataque e se manda, né? Pega o contra-ataque e se manda a defesa desarrumada, como falou o Caio Ribeiro. E aí é caixa. Cuidado, o Rodrigo girou. A marcação tá em cima dele. Ó o Bellian errando, mano. Como é que pode, né? Bellian no jogo é muito nerfado. Pedalado, escapou. Vai levando pelo meio. Que enfiada de bola pro Nuno Mendes. Ele cruza. Vai, Lucas. Vai chegando. Cabeçada. Quase rola um hat-trick. Vem o City. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Vamos tomar golzinho pra eles. Gente, não. Tão deixando os caras chegar. Não. Pegou o goleiro. Eles têm a última chance nesse escanteio. Até o Ederson foi pro gol, mano. Vem o cruzamento. A gente tira. Tá sem goleiro, né? Pena que não vai dar tempo. Pena que não vai dar tempo. Tava sem goleiro. Grande vitória do Chelsea. Fora de casa. 2x0 contra o nosso ex-time. Vitória gigante. Gigante. Nota 10 aí com dois gols, né? Eu queria marcar um hat-trick, mano. Pra humilhar ainda mais o City, mas não conseguir. E olha como falta pouco pra gente terminar os nossos objetivos aqui, né? Cara, a gente simplesmente falta aí poucos gols. A gente tá com 34, eles querem 45 ali pra gente fechar os objetivos aí obrigatórios. E bom, as contratações seguem, né? Mas o Chelsea aí não contrata ninguém, cara. Pelo menos não vende também. Voltamos a jogar pela Premier League. Ainda na liderança. Tem tudo pra gente continuar. Mas é claro, se a gente perder e o Tottenham ganhar e o próprio West Ham, o time que a gente vai enfrentar agora ganhar, né? Se eles ganharem esse duelo direto contra a gente, eles podem virar líder. Olha aí. Olha isso, hein? Jogo pesado. Líder contra vice-líder praticamente, tá? Na terceira posição, mas o mesmo número de pontos que o segundo. colocado. E esse é o time. Sufati, titular, graças à dona EA. E o Enzo Fernandes, também titular no meio campo finalmente. Pra mim, tinha que ser esses dois. Enzo e o Gart ali na meiuca. Mas geralmente é o Gart e outro jogador ali. O Enzo é reserva. Quem sabe agora o treinador mude de ideia. Vamos embora, vamos embora, contra-açaque. Vamos, 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 vamos. Calma, calma, segura. Consegue cagar a bola, fez a finta. Gira aqui. Foca no N com o Cô. Eleva. Ficou cercado. Boa jogada. Boa jogada do Thiago Sabatina. Pegou o Conan. Rapaz do céu. Descanteio. Cruzamento. A cabeçada do Hermoso. Passa. Raspando. Vou brigar lá o Moreira Júnior. A gente chega também. Tenta cabecear. Não conseguimos. Jogo pegado, hein? Dois times marcando. Pesado. Tá complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Girou no... Ah, não, pô. Deixaram o maluco girar no meio de dois. Vai dar finta pro meio. Já toca a bola aqui no Gart. Ele devolve no Lucas. Dá pra arriscar. Ir pelo meio. Vai levando. Olha o chute. Cara, que defesa, mano. O goleiro pulou pra frente ali. Fez uma defesaça. Quem sabe descanteio. Vem o cruzamento. Olha a cabe... Não. Vai voltar pra ele. Mandou a bola viajante também. Não. Rezo briga. Volta lá. Não deu. Vem o Chelsea. Lucas toca aqui no Moreira. Vem o Chelsea de novo. Vem com o Lucas. Vai carregando. Tentou puxar ele. Que isso, mano. Que isso. Os dois times estão dando a vida pra marcar, mano. Descanteio. Vem. Cobrança forte. É a pressão do Chelsea. Vem o Lucas. Faz a finta. Segura. Carrega. Vai pro meio. Vira lá do outro lado. Olha que bola. Vem com o cruzamento. Ah! Ele tirou a briga. Que isso. Velho. Viu o gol saindo, mano. Na moral. Quando eu vi a bola vindo. Armando ali pro chute. E dá ali o Chelsea. Lucas. Invadiu a área. Bateu firme. Finalmente. Finalmente. Depois de uma pressão. Muito forte do Chelsea. Muito forte mesmo. O Weston se defendendo muito bem. Fazendo de tudo pra gente não conseguir chutar. Bloqueando os chutes. As cabeçadas. Mas agora a gente consegue uma brecha ali. Volta na frente. Faz o gol. E que gol importante, hein, mano. Esse jogo aqui é de seis pontos. E não vem o Chelsea. Nunca escapa aqui. Leva bem. Já tô aqui. Bolão pro Nukunku. Nukunku devolve pra ele. Ele gira. Ele bate. Conan. Defesaço. Escanteio. Vem o cruzamento. Tome pra fora. Passou perto. Bola pro Ansufat. Escanteio. Mais um. Tá. Vem o cruzamento do Lucas. A bola vai bem no meio da área. Tira ali o Gravenbert. O time deles é muito bom, mano. O elenco deles é bom. Não é à toa que os caras estão na terceira posição. Cheio de jogador bom. No time. Tomar gol não, né. Tomar gol não, né. Tomar gol não, hein. Tem dois aí. Meu Deus. Olha isso. Hum. 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 E aí? E aí? O que falar sobre esse gol, né? Tá ligado quando eu falo pra vocês que tem jogo. Parece que... Tem momentos em jogos aí que parece que é pra você tomar gol. Então. A bola foi lá pro meio campo, voltou. De um jeito bem estranho. E aí? Esquece. Vitória tava na mão. Já tinha até encerrado o tempo ali, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Inacreditável, velho. Inacreditável, velho. A gente continua na primeira colocação com 44 pontos. Mas, ó. Se a gente tivesse vencido, estaríamos ali com 46. Estaria bem, bem demais, né? Bom, a parada é o seguinte, velho. Tava olhando aqui os nossos contratos, né? O sonho do Real Madrid é levar o Lucas. É o sonho deles. A gente já fez história lá no Barcelona. Imagina jogando o Real Madrid. Só que tem uma coisinha que vai travar esse sonho deles. Eles tão pedindo pra gente fazer aquele toco e me voe certo. Eu não sei o que é isso. Eu não fiz nenhum na temporada até agora. Eu não faço ideia do que é isso. Então, talvez o sonho do Real Madrid esteja um pouco mais distante, hein? Vamos ficar de olho nisso. Tem muita gente que pede pra ir pro Real Madrid, mas se liga nisso aqui. Nesse contrato aqui. E vamos continuar no próximo vídeo. Até mais.